Música Salve, salve nação Tricolor, vamos que vamos aí Começando mais um vídeo aqui no canal do Caju Tricolor E no vídeo de hoje vamos falar a respeito das renovações de contrato do técnico Renato Portaluppi E também do Meia Luan Mas antes disso peço pra ti torcedor gremista Te inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário E compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp Porque aqui é um papo de torcedor para torcedor Mas vamos lá torcedor gremista, esse vídeo aqui é um oferecimento da Esportes da Sorte Torcedor gremista tem que apostar em quem aposta no Grêmio Então venha fazer as suas apostas na Esportes da Sorte Vamos lá, vamos falar então aí a respeito da renovação de contrato do meio atacante Luan O Grêmio que vai propor um contrato para o Luan até o final do campeonato gaúcho de 2024 A ideia é usar o estadual como um teste e saber quais as condições de jogo do Luan Em partidas de menos competitivas Se o retorno técnico do jogador for considerado positivo Será feita uma nova ampliação no seu contrato com a maior duração Sendo assim o Luan vai se tornar uma opção para o segundo semestre da temporada do Grêmio Vamos falar aí então agora da renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi Mesmo sem ter iniciado as conversas de forma oficial A renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi com o Grêmio Deve ser confirmada sem grandes problemas Uma das poucas condições que o técnico vai impor à direção do Grêmio É uma maior capacidade de investimento para contratações no ano de 2024 A ideia é ter investidores que vão ajudar o Grêmio a fazer contratações mais pontuais Que tragam jogadores que venham para ser titulares E também que ajude a agregar a ter um maior elenco para a temporada 2024 Já que o Grêmio vai disputar a Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro São várias competições e assim o técnico Renato Portaluppi vai solicitar para a direção Que consiga aí ter um melhor grupo, um grupo com mais qualidade Para estar disputando e buscando títulos na temporada 2024 Torcedor Grêmio, você é a favor das renovações de contrato do técnico Renato Portaluppi E do Meia Luan, conforme foi falado nesse vídeo? Se você é a favor, se você é contra, deixa o seu recado E se você é novo aqui no canal, te inscreve aí e dá essa moral para a gente, tá bom? Forte abraço, até a próxima Tchau, tchau, tchau